Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, esse é o Nerdfusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pacheco e quem viveu nos anos 80 e 90 sabe que o baile de formatura é o momento alto dos filmes, é o momento alto das séries. É o momento onde casais se formam, romances se iniciam e até alguns saem traumatizados. Mas o que isso tem a ver com Cobra Caio? Eu acabei de descobrir que nós teremos uma grande cena envolvendo um baile de formatura na quarta temporada de Cobra Caio. E será que vem uma nova cena de pancadaria nesse baile de formatura? No vídeo de hoje eu vou falar sobre essas possibilidades e vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerdfusão. Nesse caso, vamos assistir. Nós já completamos mais de 80 vídeos sobre a série Cobra Caio aqui no canal. Eu acho que não tem canal no Brasil, talvez no mundo, que tenha feito tantos vídeos sobre Cobra Caio. E esse é um compromisso meu com vocês, galera. Vocês pedem, vocês estão sempre pedindo que eu traga informações sobre a série e assim eu vou continuar fazendo. E é lógico que eu preciso contar com a ajuda de vocês também. O canal está crescendo, mas ele cresce com uma velocidade um pouco lenta, mas eu queria contar com a ajuda de vocês. Então, se você ainda não conhecia o canal, já se inscreve aqui no canal, já deixa o like no vídeo, porque com isso o YouTube joga o vídeo para cima. O YouTube distribui o nosso vídeo e mais pessoas têm acesso aos nossos vídeos de Cobra Caio e muito mais interação nós temos com vocês. Então, meus amigos, se inscrevam no canal e ativem as notificações para receberem sempre em primeira mão as últimas novidades sobre Cobra Caio. Porque vocês sabem que aqui, eu e o Charlie Borba, nós cavamos fundo atrás de informações para trazer para vocês sobre a série. Muito bem, vamos lá. A galera já está completando os seus 18 anos. Talvez esse seja, para alguns, o último torneio sub-18 de El Valley. E muitas coisas podem acontecer a partir desse momento. E como todo ambiente escolar, não poderia faltar um baile de formatura. E recentemente nós descobrimos aqui que no dia 17 de março, eles gravaram uma cena de um baile de formatura. E nós descobrimos através de uma chamada de elenco, o chamado casting, que estava convocando pessoas das mais diversas etnias para fazer parte e figuração nesse baile de formatura. Essa gravação aconteceu no dia 17 de março e essa convocação, inclusive, pedia para que as pessoas enviassem fotos com os seus melhores trajes de formatura. E isso é o que já está confirmado. Então, teremos sim uma cena com um baile de formatura em Cobra Caio na quarta temporada. Mas agora, nós vamos entrar no campo das teorias. E agora que eu vou também precisar da ajuda de vocês, galera. Porque nós vamos montar as nossas teorias do que pode acontecer nesse baile de formatura. Lembrando que em todos os filmes, esse momento é o momento chave. O baile de formatura é sempre um momento explosivo nos filmes. É sempre os plots que acontecem no baile de formatura. Como o tipo De Volta para o Futuro, a série Stranger Things. Vários filmes e séries com temática colegial têm grandes momentos no baile de formatura. E eu tenho certeza que na quarta temporada de Cobra Caio não vai ser diferente, galera. A série em todas as suas temporadas já ficou marcada pelos seus grandes momentos de luta. Pelas cenas de pancadaria que já aconteceram na festa de Halloween, na escola, na casa do Larusso. E eu acho que na quarta temporada, esse momento é nesse baile de formatura. E esse momento tende a ser muito importante para vários personagens. Casais vão se formar, tretas serão criadas ali e muitas rivalidades também. Porque tem uma simbologia. O baile de formatura é o momento que os alunos praticamente deixam a sua infância para trás e seguem o rumo da vida adulta. E isso vai chegar para os nossos personagens de Cobra Caio. E como será que os nossos personagens vão se portar nesse baile? Será que teremos mais uma cena de pancadaria generalizada que vai trazer grandes consequências para a série? Será que será o acerto de contas entre a Tori e a Samanta? Será que aqui nós teremos um encontro entre o Hulk e o Kyler? Será que é nesse momento que possivelmente aquela nossa teoria do Hulk perder o seu Moicano, de ter o seu Moicano cortado como uma forma de bullying feito pelo Cobra Kai, será que isso pode acontecer nessa formatura? Será que aqui nós teremos mais um encontro entre o Rob e o Miguel? Será que mais uma vez uma pancadaria entre os dois vai acontecer? Será que as consequências disso podem prejudicar os alunos do Miyagi-Do e do Eagle Fang, trazendo ainda mais uma nova rivalidade entre Daniel e Johnny, fazendo eles cancelarem a sua aliança contra John Kreese? Será que John Kreese pode também estar arquitetando alguma coisa para prejudicar os alunos de Johnny Lawrence e Daniel LaRusso? E como eu falei, esse vídeo é para exercitar a capacidade de vocês de fazer teorias. Eu quero pedir a todos que deixem a sua teoria aqui nos comentários. O que será que vai acontecer nesse baile de formatura? Deixe a sua teoria aqui nos comentários. E não deixe também de participar da nossa live que acontece no sábado às 15 horas. Todos os sábados às 15 horas nós temos uma live exclusiva para falar somente sobre Cobra Kai. Então galera, nesse sábado vamos explodir essa live. Entra lá que nós vamos ler a sua teoria. E lógico que como sempre nós vamos convidar um fã a entrar na nossa live e também falar a sua teoria do que pode acontecer na quarta temporada de Cobra Kai. A ansiedade está a mil galera, a hype está lá em cima. E essa série vem com tudo, já está confirmado que a série vem ainda em 2021. Por enquanto é isso, um grande abraço a todos e até a próxima pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho